Toc, toc, toc. Aproximação para Guarussa. Natural Champion, lá para fora no sétimo box. O Zervezeiro no quarto alinha a fase. O Faze, como queiram. Lá para fora vai alinhando o oitavo box, last approval. Colocado. Colocado o Zervezeiro. Atenção. Foi dada a partida para o sétimo par. O Faze vai se atrasando. George de Quirico toma ponto. O Zervezeiro em segundo e em terceiro junto aos paus. American Sniper, atacado lá por fora, vai avançando. Passando pelo Natural Champion, Guarussá, Guarri em quinto. Em sexto, doc, doc, doc. Na sétima colocação, last approval. Oitavo junto aos paus, amigo Puss. E nono vai atuando o Gavu. Na décima e última, Faze. Terminaram a reta oposta e entram pela grande curva. George de Quirico tem a ponto. Um corpo escasso, meio corpo, lá para fora. O Zervezeiro em segundo, um corpo inteiro. Lama é a marcha por fora. Natural Champion, terceiro atacado pelo American Sniper. Em quinto, vai atuando o Guarussá. Em sexto, doc, doc, doc. Amigo Puss em sétimo. Oitavo, last approval. E nono, Faze. Em décimo, balançado e empurrado. Nove, Gavu. Contorna a curva de agrada e entram pela reta final. Junto aos paus, George de Quirico tem pequena vantagem. Vai avançando o Zervezeiro mais por fora. Natural Champion procurando uma passagem. American Sniper vai avançando mais aberto. Faze trazendo doc, doc, doc. Em frente a Gerais. Vai avançando para fora. O Zervezeiro já dominou. Livrou cabeça, pescoço. Sumiu o corpo de vantagem. Natural Champion fez. American Sniper lutam pela segunda e avança para fora. Natural Champion. O Zervezeiro tem a ponta um corpo inteiro. Natural Champion corre em segundo e tenta descontar sobre o ponteiro. Na ponta, o Zervezeiro. Um corpo inteiro. Natural Champion em segundo. O pequenino Zervezeiro é brigador. Um corpo inteiro. Natural Champion em segundo. O Zervezeiro, Natural Champion. Cruza uma faixa final. O Zervezeiro. Natural Champion, Guarussá, Faze, American Sniper e os demais. É, e a vitória ficou com o Zervezeiro.